Quatro pessoas morreram após um acidente entre um carro e um caminhão na tarde de sábado, no quilômetro 512 da BR-116, no trecho de Santa Terezinha, cidade de cerca de 200 quilômetros de Salvador. A repórter Alessandra Garcia, ao vivo, tem outros detalhes dessa ocorrência. Ô Alessandra, as vítimas são de uma cidade aqui do Vale do Jequitinhonha, né? Boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite pro pessoal que nos acompanha aqui por essa edição do MG Record. Essa família, Saulo, era da cidade de Itamarandiba, que fica no Vale do Jequitinhonha, Mineiro. Nesse acidente morreram José Reinaldo Cruz de Oliveira, conhecido também como baiano, e que era servidor do município de Itamarandiba. Além do José Reinaldo, também morreram a esposa dele, a Marilda Tavares Ferreira, e os filhos Estela e Eduardo. Esse acidente aconteceu no último sábado, no quilômetro 512 da BR-116, no município baiano de Santa Terezinha, que é uma cidade que fica a cerca de 200 quilômetros de Salvador. De acordo com as informações, a Polícia Rodoviária Federal ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Mas o cenário encontrado aí no local foi de muita destruição. A cabine do caminhão foi parar em cima desse carro de passeio. A prefeitura da cidade emitiu uma nota oficial de pesar e também decretou luto oficial de três dias. As causas desse acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades. Saulo. Saulo. Saulo.